Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor e sejam muito bem-vindos galera a mais um vídeo do canal Então galera, já deixa o seu like aí né mano, se eu gostei galera E galera, lembrando mano, eu sempre falo em todos os vídeos, galera, se inscrevam aqui no canal Brasileiro, vai no botão de vídeo que tem embaixo escrito inscreve-se galera, se inscreve aqui no canal E já ativa o bendito sininho, basicamente galera, o sininho é muito importante você ativar o sininho Porque galera, sério, o sininho mano, é uma coisa maravilhosa que todo mundo gosta né Mas às vezes, ele não ajuda, mas ativa o sininho que é muito importante, beleza galera? E hoje a gente tá trazendo mais um vlog pra vocês Porque galera, hoje galera, botamos pra vocês galera com quantos inscritos você começa a ganhar dinheiro no Youtube né galera Então vamos lá galera, primeiramente, sem o Youtuber galera, não é fácil literalmente Porque assim galera, algumas pessoas devem achar, mano, quando eu vou começar meu canal já vou ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro Galera, não, não é fácil você ganhar dinheiro no Youtube, porque galera, o Youtube é uma plataforma muito difícil pra você lidar ali com ele Calma aí, deixa eu arrumar a câmera lá pra trás Porque assim galera, o Youtube, tipo, mano, às vezes ele não respeita, beleza E também por vários motivos galera, assim, pra você ganhar dinheiro, você precisa ter mais de 900 inscritos Mas Victor, isso é muito fácil não galera, porque não é todo dia que alguém consegue bater a sua meta né E galera, você só começa a ganhar dinheiro com apenas mil inscritos né Só que Victor, eu vou ganhar mil reais, dois mil reais, não galera, você não vai ganhar dois mil reais, beleza Você vai, tipo, em média, você vai ganhar uns 500 reais, mas isso já é uma coisa boa né Mas assim galera, mas Victor, quando eu botei música, você vai ganhar dinheiro? Não galera Tipo assim, você galera, vai precisar, pra você ganhar dinheiro, começar a ganhar Você vai precisar ter mil horas assistida, ou quatro mil horas assistida Não sei se é mil horas ou quatro mil horas assistidas galera E isso é muita coisa galera Eu tenho 495 horas assistidas, beleza Então tipo assim, você tem que fazer muito vídeo, beleza galera E tipo assim, conforme os outros que vão assistindo o seu vídeo, você vai ganhando muitos horas Agora eu acredito que a gente vai estar com uns 500 né Mas galera, não é fácil, beleza, você ganhar dinheiro com o YouTube Porque galera, sério, o YouTube é uma plataforma muito difícil pra você dar ali com ela galera Porque tipo assim, tem várias, tipo, eu acredito galera Que tipo assim, criança quando tem mil inscritos assim, eu acredito que não ganha dinheiro galera Por quê? Porque tipo, eu acho que a criança não tem conta bancária né Eu mesmo, tipo, se eu ganhasse dinheiro com o YouTube Obviamente, eu acho que eu tinha que colocar pro meu pai e pra minha mãe galera Pra eles pegarem o dinheiro do meu canal Porque tipo, na minha idade galera, no caso, eu acho que eu não posso já começar a ganhar dinheiro Porque eu não tenho Porque assim galera, o dinheiro que você ganha do YouTube, normalmente Ele vai pra sua conta bancária Aí você tem que lá digitar sua conta bancária e tal Aí o dinheiro já, daí tipo, sai daquela maquininha e o dinheiro vem pra você Então tipo assim, é isso aí Também eu tenho um amigo né galera, que tem 3K Né, acho que ele tem o que, uns 19 anos, 20 anos Nem lembro qual que ele tem galera E tipo assim, ele me falou Mano, eu não, tipo, ele falou assim Ah, eu não ganho, eu tipo, eu tenho não sei quantas horas assistidas Então ele falou, eu não ganho nada né Porque tipo assim galera, eu também ganho dinheiro com o YouTube Não é fácil galera Mas você deve achar, ah, vida, você ganha dinheiro Galera, eu não ganho dinheiro com o YouTube, beleza Eu, tipo assim galera, se eu for ganhar dinheiro galera Se eu for quando eu só tiver 500 mil inscritos Porque galera, a partir dos 3, tipo, quando você tem 100 mil 200 mil, 300 mil, eu ouvi falar né Quando você tem 100 mil, 200 mil É, 300 mil, é, 400 mil Aí você não ganha dinheiro ainda galera E tipo assim, é, eu acho que foi um primo meu que falou também Daí quando você tem, a partir dos 500 mil inscritos que você ganha dinheiro galera Então tipo assim, vai demorar muito pra você ganhar dinheiro no YouTube E galera, tipo, acho que quando você tem uns 500 mil inscritos Acho que você já deve ganhar uns mil reais galera Mas sério galera, se eu tiver uma coisa Mano, se eu peço uma coisa Se você, é, tá começando agora Sua carreira de YouTuber Sério mano, é, não vai pensando que você vai ganhar dinheiro Porque você não vai ganhar dinheiro ainda Né, e tipo, se você for, quando você tiver mil inscritos Se você for ganhar dinheiro É, você vai ter que colocar na conta do seu pai, da sua mãe Ou senão você vai ter que criar uma conta galera Porque eu também não tenho minha conta bancária ainda Se eu for ter uma conta, vai ser só quando eu tiver uns quê? Uns 14 anos, 15, não sei Quanto que eu, quando que eu vou ter minha conta bancária Então vou fazer o seguinte galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Mano, se você gostou desse vídeo Já deixa esse like aí, beleza Já que arrebenta o like, ó, ó Arrebenta o like E se inscreve no canal que não for inscrito Ativa as notificações E fica ligado todos os dias aqui no canal Porque mano, até que eu não postei vídeo hoje, né galera Me desculpem, não sei se tá saindo esse vídeo Se tá saindo, é, no domingo Se vai sair na segunda Não sei que dia que vai sair esse vídeo Então mano, espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal Ativa as notificações Então é isso aí Um forte abraço do Maninho Vitor E até a próxima E é nóis Valeu Falou E tchau E tchau